A política de atendimento ao idoso é regulamentada pela lei municipal número 6.136 de 2002, que em um de seus artigos proíbe o funcionalismo público municipal de praticar atos violentos ou vexatórios contra o idoso, sob pena de responsabilidade administrativa. Também garante o acesso e a preferência no atendimento a todos os tipos de assistência, em especial a médica. O cidadão informado conhece seus direitos.